Finalmente lançou, rapaziada, aquele joguinho bravo de Battle Royale que você joga com mecânicas de jogo complexo como o PUBG e o Cyber Hunter, por exemplo, mas que você pode fazer piadas de duplo sentido, porque a gente tá falando do Salsed Man. E aí, já tá pronto pra vir jogar com a salsichinha? Já tá pronto pra brincar com a salsichinha? Hã? Hã? Que demais! Bom, rapaziada, o Salsed Man é do mesmo produtor do T3 Arena, que é um jogo que parece o Overwatch, que vocês estão vendo aí na tela nesse momento, a gameplayzinha. E, cara, o jogo é muito gostosinho, só que é uma pegada completamente diferente do Salsed Man. Tem 3 Arena, é tipo Overwatch, é como se fosse um MJ em terceira pessoa, onde você tem um mapa rápido ali. O Salsed Man não, é pick PUBG mesmo, o mapa é gigantesco, tem as armas, tem mecânicas de pick, onde você abre a mira e você dá aquela quebrada de ladinho assim, você tem habilidades, então tem muita coisa que eu vou mostrar pra você hoje, nesse vídeo aqui, as melhores configurações pra você colocar no seu jogo, pra você começar a jogar. E se você gostar desse jogo, coloca aqui embaixo nos comentários, se você quer ver mais vídeos desse jogo aqui no canal, beleza? Ai, ai! Aqui! Aqui! Meu Deus do céu, Berg! Aqui! A primeira configuração que vocês precisam saber, rapaziada, é da sua HUD. E eu já vou indicar pra você que você joga com pelo menos 3 dedos, cara, porque tem muito botão nesse jogo, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Você vai clicar aqui em cima, ó, vem em definições, e aí você vem na parte de controles aqui, ó. Ele vai tá nessa tela que você tá vendo aqui, e ali embaixo na direita, ó, painel personalizado. Você clicando ali, você vai pra sua HUD. Você vai ver que tem alguns botões ali atrás que tão meio transparentes, né? Mas isso é porque ele tem separado por cada um, olha só. Combate, informação, e aí você tem as informações do jogo, né? As comunicações do jogo, e você tem a HUD dos veículos, olha só. Mas se você botar tudo, olha quanto botão, irmão! É muito botão, velho! Eu jogo com uma HUD de 4 dedos, então eu já configurei a minha dessa forma aí, ó. Mas é bom que você saiba que aquele botão que você inclina o seu boneco de um lado pro outro, ele só vai tá disponível se você ativar ali em cima, ó, o inclinar-se e espiar, tá? Que aí sim você consegue fazer essa inclinação do boneco. Caso contrário, aquela opção nem vai aparecer, beleza? Falando das principais configurações, rapaziada, eu deixo aqui tudo habilitado, com exceção daquele botão ali, ó, botão segurar a respiração do lado esquerdo. Por que eu deixo desabilitar ali? Porque aqui embaixo, ó, ele tem ali em cima, ó, segurar automaticamente a respiração ao mirar. Então você já vai, outra vez que você abrir a mira, o seu boneco vai segurar a respiração. Quando ele não segura a respiração, a sua mira vai balançar sim, tá ligado? Você vai ver durante a gameplay, você vai entender. Tudo aqui você vai deixar habilitado, assistência de mira, né? É, o modo de tiro, eu não sei qual é a diferença que faz ainda da assistência de mira. Não sei se é muita ou pouca, né? Mas eu tô deixando habilitado por enquanto, porque eu tô começando ainda, né? Os disparos, eu deixo tudo habilitado aqui. Aqui no disparo de mira DS em um toque, isso aqui, pra quem vem do COD Mobile vai entender, quem jogava no MJ. Quando você clica pra ele atirar, ele abre a mira e atira automaticamente, tá ligado? Eu deixo isso desativado, porque eu acostumei a jogar abrindo a mira manualmente. Mas aí vai muito do gosto de cada um, tá? O giroscópio aqui é importante nesse jogo, porque as armas têm um pouco de recoil. Então, ativar o giroscópio é bom, e eu só deixo ativado quando eu abro a mira, tá? Quando tá no hipfire, eu não deixo ativado, porque pra mim funciona melhor, é só assim. E sobre as definições de recursos aqui, eu deixei tudo no padrão que veio, tá rapaziada? Eu não toquei aqui, beleza? Aqui nos controles, eu deixei tudo no padrão mesmo. E aqui na HUD, eu já mostrei pra você, mas tô mostrando novamente aí. A minha mira fica lá em cima, tá atrás daquele botãozinho da Cora Shop ali, ó. Pulo, tá tudo ali no... Na minha mão direita aqui, né? A minha mão direita tá aparecendo pra você à esquerda, porque a câmera tá invertida. Mas enfim, eu deixo tudo nos indicadores pra eu ter os meus polegares livres, beleza? Na parte do veículo também é muito da sua preferência. Eu gosto de dirigir o veículo com o direcional. Então, botando o direcional pra frente, como se eu fosse andar com o meu boneco, o veículo acelera. Botando pra trás, ele freia e assim, né? Eu acho que é mais simples, é mais intuitivo. Vamos botar assim, né? A sensibilidade tá no padrão ainda, rapaziada. Eu não mexi nisso. Eu sugiro que quem joga de giroscópio aumente um pouco a sensibilidade de giroscópio, tá? Faz bastante diferença. Aqui, tava no padrão, ela vem com padrão tudo 100, tá? Eu sugiro que quem gosta muito do giroscópio aumente um pouco, porque o 100% é como se fosse, sei lá, 30% do COD Mobile, por exemplo. Aqui nessa parte de pegar, rapaziada, é pra definir a coleta dos itens que você tem no jogo, tá? Se você botar na horizontal, seus itens vão aparecer, assim, esticados no meio da sua tela. Se você botar na vertical, ele aparece como na maioria dos Battle Royale, que vem aquela lista aqui e você consegue rolar pra cima e pra baixo, tá? Eu deixo na coleta automática aqui, então ele vai coletando automaticamente munição, essas coisas. E você pode definir as quantidades aqui embaixo. Exatamente como a maioria dos Battle Royale que tem hoje em dia, você vai conseguir fazer essa definição aqui também, tá? Para os gráficos, família, eu jogo num ROG Phone 5S, tá? É um telefone de ponta, é um dos melhores telefones gamers que tem no mundo hoje, né? Então eu jogo com tudo no extremo, como você pode ver ali em cima. E ainda habilitei aí a sombra do campo, né? Então eu tô com o máximo do máximo de qualidade, como você vai ver na gameplay. Mas se o seu celular é mediano, eu sugiro que você baixe isso aqui, deixa sempre a taxa de quadros no máximo possível, tá? E aí você vai trabalhar nos gráficos aqui conforme você deseje, beleza? Aqui na parte do áudio, a única coisa que eu mexi foi a música de fundo, que eu abaixei o volume, né? Pra mim tava muito alta. O resto eu deixei tudo habilitado, padrão, como vem no jogo, tá? E aí essa parte aqui de privacidade e de rede, rapaziada, é besteira. A privacidade é só pros seus amigos verem seu histórico ou não, né? Pra esse tipo de coisa. Se você não quiser que as pessoas te chamem, você habilita aqui o modo não perturbar, é bom pra quem tá produzindo conteúdo, né? Habilitar isso. Como não tem ninguém adicionado ainda, então não vai fazer a menor diferença pra mim. E aqui na rede você pode fazer uma detecção do seu ping quando você estiver jogando. Eu tô verificando aqui agora, ele vai verificar. Olha só. Taxa de quadros tá dando 9.8 o ping. O atraso da operadora 17 de ping. E aí aqui, esse sem mira telescópico aqui, que eu não entendi 155, mas, né? Enfim. Tá dando 17 de ping, né? Eu não sei como é que vai funcionar dentro do jogo ainda. A gente vai ver isso. Volto aqui na tela principal, família. Clicando aqui, ó. Em cima desse botão pronto, tá? Não é no pronto lá. Em cima do botão ali, onde você tem aquele Ilha Arco-Íris ali, modo clássico, você tem os modos de jogo aqui. Aqui, esse é o modo principal de Battle Royale, tá? Então você pode ter o Duo, você pode ter o Squad, e você pode selecionar aqui também, ó. Pra ele não achar ninguém. Aí você vai jogar sozinho, né? Solo versus Duo, Solo versus Squad. É possível nesse jogo aqui, tá? Mas você tem outros modos de jogo. Você tem os modos Arcade, que tem modos temporários aqui. Mapa aleatório, batalha em equipe. E você ainda tem a parte de treinamento aqui, ó. Que você pode treinar. Você vai precisar de treinamento normal, como tem no PUBG, como tem no COD Mobile, né? Você pode entrar nos centros de treinamentos aí e fazer o seu treino. Esse é só o Sagem Man, rapaziada. O joguinho tá liso do liso, mano. É muito gostosinho de jogar. Eu acho que o server brasileiro ainda não tá 100% liberado. Mas deve estar nos próximos dias. Se seguir como foi o T3 Arena, que é a mesma desenvolvedora, né? O T3 Arena teve o server brasileiro liberado dois dias depois do lançamento na Play Store. Então é possível que a gente veja o servidor amanhã ou depois de amanhã já funcionando 100%. Beleza? É isso. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Falou, valeu. Fui.